Tom! Olha só que lindos bebês! Olha que lindos os bebês! Ela vai para a Escócia. Ela vai para onde? Escócia. Vai para a Escócia quando? No final de Augusto, estamos fazendo papelada. Muito bom. Ela foi comprada num show canal lá. Comprada de quem? Um canil de exposição lá. Ah, um canil de exposição. E ele também trabalha com a Associação Kangui, às vezes. Ah, legal. Com o Frank Gilroy. Depois você representa eles? Sim. Ele está em cima da lua de pegar ela. Mas é a papelada. Esses papéis, a birocracia. E qual a idade deles, Roma? Quatro meses. Quatro meses. E essa é a Fifi? Quatro meses. A Rominha. O mundo todo procura a sua linha de sangue, Romi? Não tiro. Eu não faço fora. Eu sou bem mais conhecida do que aqui. Você é muito mais conhecida fora do Brasil do que no Brasil? Olha. Olha só que interessante. Olha esse bebê. Linda. Ela é mini campeão já. Já ganhou? Ganhou. Ganhou aqui no Brasil. Ganhou o quinto mini bis. Quinto? Primeira vez em pista. Quatro meses e quatro dias ela tinha. Nossa. É de bisão. Fifi. É filha do Teddy. É filha do Teddy. Vai ficar grande que nem ele? Sim. Fica rápido. Você mexe com ele todos os dias. Todo dia ela faz... ela e o seu marido, né? Fazem o manejo com todos os filhotes. Soltam. Claro. Já cria, já... comportamentos. de boa convivência, tocando, e olha essas aqui, todo mundo junto, a socialização é muito importante porque evita dos cães se tornarem briguentos, criar reatividade com outros cães, então ela já começa a emparelhar, já implantando e colocando nos bebezinhos a boa convivência. Romy, então, fechando aqui seu tutorial, foi muito bom, Romy, compartilhar essas informações, compartilhando essas informações com as pessoas, sabe, passando quem é Romy, ela como criadora, quem é Romy também, conhecendo muito sobre autismo, levanta a verdade. Eu posso falar, eu não sei, bem em português, eu quero que minha experiência seria útil, eu quero give back. É, quer levar a verdade, não deixar acontecer o jeitinho brasileiro de ficar inventando situações para a moda que está o autismo no Brasil. Eu quero dar de volta todo o amor e a empatia que eu ganhei todos esses anos. Muito bom, obrigado, Romy. É isso que eu quero.